É porque é a primeira vez que eu faço um TCC e eu queria saber por onde começa. Certo. Você já definiu o tema? Já tem um assunto que você vai abordar? Já. Maravilha. Já. No seu caso, como você já tem um tema, eu aconselho que as aulas do curso do módulo 1, você assista. Por exemplo, aqui tem uma aula muito legal que é assistir o curso duas vezes mais rápido. E aí, se você for seguir nesse recurso, você vai conseguir desenvolver seu trabalho mais rápido também. Tem explicando sobre a estrutura. Aí, esse módulo aqui você só vai assistir mesmo para entender alguns detalhes que a gente dá e algumas dicas também. Aí, quando você chegar no módulo 2, você vai assistir e fazer junto. Porque como você já tem tema, aqui no módulo 2 a gente ensina a estruturar a ideia do seu tema. Então, no módulo 2 vai te ajudar a formular a justificativa e o problema, tema e delimitação, objetivos gerais específicos. Que é com o nosso simulador de projeto. Simulador de projeto é essa ferramenta. Deixa eu apresentar para você aqui. Simulador de projeto. O simulador, ele vai te fazer algumas perguntinhas e ele funciona como um completo. Então, a minha teoria é que... Aí, aqui você coloca a problematização, né? O que você gostaria de resolver com o seu trabalho. Pode ser resolvido com... Aí, você vai complementando. Você pode trocar as caixinhas aqui do meio e complementar com o texto aqui na frente. Aqui no módulo 2, na primeira aula, nós já ensinamos como responder essas caixinhas. Então, eu aconselho que você vá assistindo e fazendo junto, que vai ficar mais fácil na hora de responder. Aí, você pode iniciar nesse módulo, usando a ferramenta simulador de projeto. Depois, é só ir assistindo as outras aulas na sequência, que ele vai ensinando a sequência mesmo de como elaborar o TCC. Aqui no módulo 3, na segunda aula, nós já ensinamos a feeling случае para você ir assistindo as notícias. Então, você pode mentorship. Um exemplo, você vai se lembrar. Quando você consegue convertir um título, que vai ser testado antes... provavelmente, deixe o retail também. Entra-se! O que é isso?